Hoje iremos falar sobre uma vitamina, a vitamina C. Ela é encontrada onde, Marco? Em várias frutas! Justamente, fica comigo nesse vídeo que eu vou deixar com você a fruta que mais tem vitamina C no mundo. A vitamina C é uma das vitaminas que mais precisamos. Ela evita vários problemas de pele, de algumas reações, por exemplo. Como é que a gente absorve o colágeno? Com vitamina C. Você precisa de colágeno só pra beleza? Não! Precisa também pras articulações, precisa também pra fortalecimento muscular e vários outros benefícios também durante a sua vida. Crescimento, a fase de crescimento. A vitamina C também evita problemas como escorbuto. A escorbuto são células de hemácias que vão estourando e começam sangramentos extintos no organismo. Isso acontecia há muitos anos atrás. Agora, já paralisou mais por causa da consciência da vitamina C. Falando de vitamina C, qual é a fruta que mais tem vitamina C aqui no Brasil e no mundo? Sabe qual é? É a camu camu, justamente. Ela é nossa, essa frutinha é nossa, lá da nossa Amazônia. Os índiozinhos lá da região adoram ela. Ela parece muito uma acerola. Então, você pode usá-la como fruta ou extrato seco ou em cápsula. Aumenta a imunidade, previne o envelhecimento precoce, justamente. Não quer ficar velho não, minha filha? Toma então um camu camu. Eu tenho uns clientes nossos aqui na loja que buscam é de quilo, eles. Porque usam há muito tempo. Lá da Bahia. Ele é um cliente nosso. Um abraço e um beijo pra você, meu querido. E ó, muito obrigado por todos esses anos, parceiro nosso aí. Tá bom? Então, esse foi o camu camu. Ele é excelente pra aumento de imunidade, fortalecimento muscular e também pra pele. Tá bom? Gostou desse vídeo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Manda nos grupos de WhatsApp. Curte aqui embaixo, por favor. Dá aquele like pra nós que vai levar esse vídeo pra mais pessoas, tá bom? Se inscreva no canal, mande comentários, mande dúvidas e também sugestões de vídeo. Um abraço e até o próximo!